SING THAT SHIT SHIT Irei espiar Domine a siniestra E dominará o inimigo O futuro favorece os versáteis Encontre seu eixo Faremos o que for preciso E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.